Música A menina vai ficar quietinha Partiu uma cuca Passei de uma cuca Jogar essas duas malas na água Jogar para a luz E aí pessoas Buenas tardes, levantem as mãos Por favor quem fala espanhol Vamos fora do carrinho para não bater nem nas árvores e nem nos outros carrinhos como esse aqui que estão voltando para entrar e pegar mais gente, tá? De resto, se tiverem qualquer dúvida ou se quiserem tirar fotos não podem perguntar nenhum problema Tá bom? Aqui o nosso carrinho é dividido em três passos O primeiro passos é este carro electric carro para duas e meiais mais ou menos O segundo passos é uma camada de 600 militares e o terceiro passos E o terceiro passos é o carro Aqui o carro é feito por apenas duas coisas O primeiro passos devem ser em toda a camada e o segundo passos devem ser mantém as mãos e as mãos sempre dentro do carro aqui no mundo O segundo passos é Bem, o quarto é um pouco E o segundo passos é um pouco o quarto do outro O segundo passos é um pouco A intenção é um pouco O quarto do outro Trilha? Trilha agora Trilha do que? Trilha Para onde? Para uma coco Olha só que trilha difícil, não vai sujar nenhum os pés, estou acostumado com esse tipo de... Já está tremendo por quê? Já está tremendo por quê? Só porque vai tomar banho hoje? Rapaz, dá um pouco medo. É hoje que vai ser uma banha, hein? Será? Pode fazer a trilha seca, hein? Meia sábado ainda. Pode fazer a seca, hein? Você pode fazer a passeia do barco sem a opção seca, sem se molhar. Se não, nós vamos tomar banho hoje. O mais interessante é o banho, né? Molhado aqui? Não, não, mãe, eu quero ir banhar muito. Meia com o quê? Não, não, mãe. E aí, o que é que a gente está vendo aqui? Assim que vai orando? Ei, eu acho não sei se é que é que eu vou te dar de... Meio de aqui o quê? Tô com medo, eu não. Meio de o quê? Chegando aqui o quê? A gente tá meio da frente. Tem os paixões? E aí, a gente vai ver por quê? A gente pode cair na águia, senhor. Ótimo, a gente está bem na frente. Que graça! Que dia bonito, viu? Que graça! Que graça! Comidação da câmera! Chamada, amore! Maravilhoso! 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 Maravilha! Maravilhoso! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.